Salve meu gosto, e aí beleza? Tudo bem com você? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Frost e com este vídeo a gente vai tratar de um assunto bem sério, bem peculiar, principalmente para jogadores novatos mesmo assim, há jogadores veteranos que também cometem erros este vídeo vai se tratar exatamente dos 10 erros mais comuns que os jogadores de Ghost Recon cometem os novatos e os veteranos, até aqueles que já jogaram os outros Ghost Recon anteriores no Breakpoint a gente tem uma complexidade maior, então é muito mais fácil um jogador novato que pegou o jogo fique espantado com as coisas que ele vai visualizar, é uma complexidade muito grande são muitos botões, muitas dicas, muita coisa para usar, muito equipamento, tem muita coisa e você sabe que para você ficar mais adentro disso, você tem que estar em um canal que fale sobre isso e o canal é qual? É Alex Frost nesse vídeo eu vou falar para vocês do décimo erro até o primeiro erro em ordem crescente e aí vocês vão vendo se vocês tiveram esses erros, se vocês passam por eles e assim vocês podem corrigi-los com o que eu vou estar dizendo aqui neste vídeo eu vou passar agora para a tela do jogo e eu vou diretamente pelo jogo mostrar para vocês onde que está a solução de algum desses erros e elencar eles aqui com vocês mas não se esquece de se inscrever, de clicar no sininho das notificações, deixar o seu like compartilhar nosso canal nas suas redes sociais e na descrição a gente tem as nossas redes sociais que até passou aqui na tela, o Twitter, o Discord e o Instagram vai dar uma força lá e também conhecer outros players no nosso Discord, viu? não esquece não, e se você quiser ajudar o canal, seja membro clica no seja membro, dá uma olhada nos benefícios que tem aí veja o que você pode receber ao nos ajudar, beleza? então vamos agora para o jogo o erro mais comum que você pode estar cometendo é não assistir aos vídeos que tem aqui no canal os vídeos eles estão separados em playlists a gente tem playlists aqui no canal com dicas do Ghost Recon, com localização de arma e acessório como você se situar no mapa dicas da raid, que é a incursão à ilha golem como ativar bot, como desativar, como prender respiração quais as habilidades, ranking de classe, gameplays, desafio tem mais o que? tem roleplay, tem squad do canal, tanto no PC quanto no PS4 tem uma variedade de vídeos aqui no canal que se você não se atenta, você perde muito conteúdo você perde ali de tirar sua dúvida, né? as respostas estão nos vídeos e muitas vezes tem gente que assiste um vídeo e não assiste até o final ou não percebe que até a dúvida dele está sendo respondida no vídeo e coloca no comentário a dúvida que está sendo respondida no vídeo então o que eu peço para vocês é nesse décimo quesito por isso, você tem que assistir os vídeos do canal Alex Frost Games olhar as playlists e procurar o que você quer se você está querendo, por exemplo, eu quero encontrar a arma M4A1 você vai lá na barra de pesquisar do Google ou do YouTube, no caso e coloca localização de M4A1 Alex Frost Games tudo que você for colocar de Ghost Recon coloca no final da sua pesquisa Alex Frost já vai cair direto aqui no canal e dentro do canal, se você tiver num notebook num PC ou num tablet tem uma lupazinha do lado das abas tem ali início, vídeos, playlist e tal lá no final, tem uma lupazinha que você pode colocar ali por exemplo, só M4A1 e ali dentro do meu canal já vai linkar os vídeos que tem M4A1 fica até mais fácil para você, beleza? então pega essa dica e já usa nono erro que muita gente comete nível de dificuldade bem, o nível de dificuldade do jogo a gente sabe que ele foi movimentado ele teve uma transição de 2019 para cá no começo o jogo chegou com elementos de RPG e com a dificuldade chegando até o extremo mas a gente não tinha o modo imersivo no modo que tinha, o regular que é dito regular hoje vou mostrar para vocês aqui agora ele está aqui chegando aqui na parte de configurações tem opções parâmetros da experiência Ghost você tem aqui o nível embaixo aí eu estou na frente dos dois níveis mas atrás de mim tem o regular e do lado tem o imersivo no regular você vai ter o nível de equipamento do seu personagem igual um jogo de RPG você vai ter o XP do seu personagem e vai ter o XP do armamento e da roupa que ele está usando os equipamentos e isso vai ir do zero até o level 300 tem vídeo aqui no canal explicando como é que você chega no 252 como é que chega no 300 dá uma olhada aí e aí mesmo no modo regular você colocando nessa dificuldade aqui extrema é mais fácil do que você jogar na dificuldade imersiva no modo regular pontos de RPG você tem ali os levels nível de RPG no modo imersivo a gente não tem nível de equipamento não tem o level dos equipamentos não vai até 300 você pegou o equipamento você está com ele ali pronto é um modo que se assemelha ao Ghost Recon Wildlands por exemplo ou os outros anteriores jogos da franquia então ele se torna mais tático mais realista mais imersivo e você ainda pode dificultar ainda mais que é o que eu faço aqui no canal que é aqui ó nessa parte de dificuldade tática você pode agravar ainda a experiência deixando com esses itens aqui ó mais difícil ainda o jogo e isso eu chamo de imersivo plus aqui no canal então pra você que está procurando que o jogo se torne mais realista como se fosse mais próximo do simulador ele não chega próximo ele é mais arcade mas pra que chegue um pouco mais próximo você tem uma experiência mais produtiva e realista eu aconselho você a ir mudando a dificuldade ou você já começa logo no extremo que foi o que a gente fez aqui o jogo da Ubisoft eu só jogo um nível mais alto porque fica mais real ou você começa no fácil passa pro normal passa pro avançado passa pro extremo vai tirando aquele HUD da tela que são aqueles itens que fica ali pra te auxiliar na tela você vai tirando que nem a gente joga aqui no canal vai se desafiando cara eu vou digo pra você digo e repito o jogo muda muito quando você vai pra esse nível aqui então esse é um erro muito comum a galera quer um jogo mais realista mas tá jogando no modo normal tá jogando no modo avançado toma 30 tiros e o seu personagem fica ali de pé parece uma esponja de bala parece até que você tá jogando The Division então meu conselho é quer que seja parecido com Ghost Reckon Wildlands e mais parecido com um realismo ali tático militar joga nessa configuração que eu tô mostrando pra vocês aí na tela beleza? esse é o nono erro que muita gente comete muita gente acha tem muita gente que gosta disso gosta de platinar os jogos só que o jogador que platina o jogo nem sempre quer dizer acho que 99% das vezes ele não faz 100% do jogo ele faz 100% de conquista aquilo que se dispõe a platina no PS4 é platina no Xbox esqueci o nome mas eles são pontos acho que é 1000G acho que é G que fala e no PC é apenas conquista as 3 plataformas tem o mesmo estilo de conquista de platina e de pontos G tá? tem a mesma a mesma coisa que tem numa plataforma tem na outra e você pode fazer do mesmo jeito ao platinar o jogo realizar todas as conquistas que está sendo pedido pelo produtor ali do game você está fazendo simplesmente algumas tarefas que muitas delas são muito bobas né? as vezes tem aqui ah, deu um rolamento pronto, ganhei uma conquista sabe? a platina é isso é fazer alguma coisa a mais ali no jogo para te prender um pouco mais não estou desmerecendo para quem gosta de platina faça sua platina eu mesmo aqui no jogo eu fiz explorando e sem nem olhar o que eu tinha que fazer e de repente quando eu vi já estava com todas as conquistas e a maioria dos jogos que eu faço é assim porque eu gosto muito de explorar e fazer tudo que está no jogo e se você faz isso você acaba platinando normalmente passivamente você vai platinando o jogo mas não fique preso aqui platina é 100% não você fez 100% de platina do jogo tem muita coisa nem eu terminei todo o jogo aqui porque ele te dá uma gama de coisa para fazer primeiro exploração do mapa tem coisa para explorar aqui ainda tem arma para pegar tem ainda na raid da Ilha Golem tem colecionáveis tem baú para pegar tem coisa que chega em DLC tem missão de PVP tem missão de raid tem missão de tudo quanto é canto aqui tem missão de bot tem ranking de classe é muita coisa que tem no jogo então não é 100% fazer platina esse é um erro que muita gente pensa vamos agora para o sétimo erro que muita gente comete e esse vai para aquele pessoal que é ansioso o pessoal que é ansioso às vezes vai compra o jogo e já vai correndo para o YouTube olhar um vídeo para pegar uma dica e por exemplo comprei o jogo hoje e fulano está mostrando vídeo lá de ranking de classe em que ele chegou no ranking 20 ah então eu quero fazer logo o ranking 20 porque o ranking 20 ganha uma arma muito foda muito boa então vamos fazer o ranking 20 mas o cidadão não fez nem o primeiro o cidadão começou o jogo agora e já está querendo o ranking de classe 20 então o que eu falo para vocês vá com calma deixe de ansiedade faça as coisas de ponta a ponta você vai conseguir obter tudo do jogo se você fizer tranquilamente então não queira colocar os bois a carroça na frente dos bois né esse o ditado quase que eu falei errado a carroça na frente dos bois vá na calma que você vai conseguir fazer tudo tranquilamente e com as dicas aqui do canal você consegue fazer isso mais rápido não precisa pular etapas para conseguir alguma coisa agora vamos para o sexto erro que é o mais cometido por todo mundo quem começa a jogar vê muito vídeo no youtube principalmente de um tipo de missão que é chamada de raid que é feita nessa ilha aqui na parte nordeste aqui do arquipélago nós temos a ilha golem que tem esse vulcão aqui né nessa parte da ilha a gente tem a chamada raid que é a incursão a ilha golem em que você tem três níveis de dificuldade tem o nível baixo o normal e o crítico e nesses aqui você ganha recompensas você consegue passar por exemplo o level de equipamento de 252 até 300 e pegar algumas armas que não tem no modo pv é normal só que aqui você tem que ir com mais três amigos só pode ir assim tem que ir com três amigos aqui e fazer as missões que tem aqui muita gente já quer correndo fazer a raid e assim de sopetão não vê nenhum vídeo de estratégia não fala com ninguém sobre estratégia às vezes chega sem nem saber o que que faz nem sabe nem onde é que tá a ilha e aqui no canal Alex Frost Games nós temos duas playlists uma só de raid e outra que fala dicas da raid de Ghost Recon Breakpoint lá tem vídeos de estratégias pra você eliminar os titãs que são os quatro chefes dessa ilha golem no ano de 2019 no ano de 2020 atualizado e agora no ano de 2021 bem mastigadinho o vídeo tá tão didático que você consegue lembrar da tática quando você vai na raid com alguém que já é mais experiente e pra vocês que são novatos a estratégia é fundamental se você sabe a estratégia você vai se dar muito bem na raid de ameaça normal e na raid crítica a baixa é muito fácil e você não ganha level de equipamento acima de 252 ok? tem que ser normal ou crítica pra chegar até 300 e é obrigatório jogar no modo regular aqui quem joga no modo imersivo só no imersivo quando trocar pro modo regular nas configurações já vai ter um level de equipamento ali adotado, tá? e é isso e tem vídeos no canal também falando sobre isso então não queira pular etapas chegou no level 150 pelo menos tenha a estratégia desses vídeos que eu falo como você derrota os titãs qual arma que você pode usar qual atributo aqui ó esses perks aqui do lado da figura da classe quais você pode utilizar quais equipamentos que você pode estar usando na roupagem do seu personagem então dá uma olhada nessa playlist que vocês vão saber muito mais e não chegarem voando na raid o quinto erro esse é o mais comum todo mundo que chega no jogo já quer saber logo qual é a melhor arma qual é o melhor equipamento onde é que eu posso pegar correndo e isso até volta atrás num dos erros que eu falei a pessoa já quer pular na frente de sopetão pegar as coisas tudo rápido sem nem ter ganho o level 1 do personagem já quer logo a melhor arma já quer logo tudo pra fazer tudo sabe correndo não, não é assim no jogo a gente tem olha a quantidade de armas que a gente tem aqui a gente tem essa parte aqui de armas painel de objetivos você tem as armas e tem acessórios nas armas a gente tem aqui 182 eu tenho 150 de 182 182 182 por quê? essas outras 32 aí são armas que você compra na loja do jogo com dinheiro real e eu não comprei então não tenho eu tenho 150 então 150 armas é muita arma que tem no jogo não é não? e as armas elas se diferenciam aqui em classes como vocês estão vendo aí passando na tela essas classes de armas você pode utilizar alguma arma pra uma determinada missão e não ser boa pra outra missão então o que eu aconselho todo mundo aqui é utilizem as armas do jogo e também os acessórios dessas armas vocês podem estar utilizando as armas e achar uma que seja melhor pra você aqui no canal tem vídeos falando das 5 melhores armas de cada classe qual a melhor arma que eu acho qual a melhor arma de atirador de precisão arma de classe assalto tem aqui no canal que são as que eu acho a minha opinião mas alguma outra arma que tem aqui você utilize pode ser mais do seu gosto do que do meu então aqui não tem assim uma arma suprema a gente tem arma com maior dano mas tem muito recuo então ela é ruim tem arma com menor dano mas ela tem baixo recuo então ela é boa tem arma que é boa em confronto tem arma que não é tem arma que é silenciosa tem arma que não é silenciosa então você tem que testar todas as armas que estão aqui e também olhar isso aqui o gunsmith que é o armeiro você mudar as opções que tem aqui das armas porque cada acessório que você coloca ou dá um benefício ou decresce alguma qualidade da arma então utilizar o acessório o gunsmith mexer na arma aqui e utilizar todas as armas é fundamental não vá só com uma arma achando que ela é a melhor do jogo porque só tem que usar aquela teste as outras armas é muito bom fazer isso aqui no jogo o quarto erro ele diz respeito as classes do jogo aqui no canal eu tenho a playlist de ranking de classe e tenho também falando sobre todas as habilidades das classes que tem no jogo e isso você encontra aqui ó aqui são todas as classes que a gente tem no jogo nós temos sete classes no jogo e nelas nós temos tudo que fala aqui desde a técnica da classe como é que utiliza para que serve o videozinho explicando como é que é essa técnica da classe os itens especiais da cada classe as competências que a classe tem e na parte esquerda aqui em cima da minha webcam tem as recompensas de ranking muita gente não faz isso aqui eu até vou apoiar um sentido do ranking primeiro foi do 0 ao 10 no começo do jogo depois com uma atualização teve ranking do 10 ao 20 quando teve a abertura da ele agora somente para exploração e não para raid e aí do 0 ao 10 é muito massa é espetacular você aprende táticas aprende estratégia aprende a usar a sua classe e essas técnicas que estão aí na tela aprende a usar a competência da classe e também aprende qual classe é melhor para determinado tipo de missão os rankings eles te beneficiam em qualidades para a sua classe eles te dão recompensas e te dão métodos de estratégia e tática na hora do jogo então fazer ranking de classe é muito bom do 0 ao 10 é show de bola do 10 ao 20 eu já achei um pouquinho chato mas é bom você fazer se você faz em modo solo e nunca foi numa raid você vai ganhar itens que só tem na raid se você já ganhou na raid aqui você só vai completar e melhorar a sua estratégia e aperfeiçoar o seu personagem no jogo então aconselho demais você fazer os rankings de classe além de ganhar as recompensas que tem aqui você ganha dois projetos de armas da classe e que você ganha só fazendo o ranking terceiro item a gente está chegando agora nos melhores itens uma coisa muito fundamental muita gente já quer ir para um determinado local da ilha no começo do jogo sem nem nunca ter pisado na província a ilha ela é um arquipélago cheio de ilhotas e nessas ilhotas ou na própria ilha a gente tem província vocês estão vendo os nomes aí na tela montanha silent monte rogson smuggler coves e dentro de cada província nós temos esses pontos aí que vão desde postos avançados pontos de checagem bivacs áreas como aqui porto manganui e cada ponto desse aqui vai ter recompensa vai ter alguma coisa que você vai coletar vai ter alguma missão que vai se passar por aí próximo a ele tem recursos do jogo que você pode coletar aí dentro também você pode pegar para adiar você pode enfrentar inimigos como o behemoth que eu estou mostrando aí na tela então é fundamental você explorar o mapa da ilha para saber para onde que você tem que ir tem um vídeo aqui no canal que fala como você localizar uma missão sem nem ter o HUD na tela muita gente ficou muito apegada em alguns jogos porque por exemplo tem uma missão para fazer aqui nesse ponto e você está aqui nesse ponto nesse ponto de bivac aí você quer que trace uma rota aqui de GPS para chegar até esse ponto para te mostrar onde é que está o objetivo da missão não aqui não é que é um jogo tático não é um jogo que te dá o mingau na boca tá então você tem que saber ler um briefing de missão e saber onde é que se encontra e quando você faz uma exploração do mapa abrindo o mapa você ganha tudo aquilo que eu te falei e ainda vai saber onde é que determinada missão ocorre as missões tem vídeo aqui no canal explicando e por exemplo tem lá a missão fala onde que é do mapa qual a direção na bússola do mapa fica perto de tal local do mapa fala o nome do local como esse aqui salão de montagem da Scale Security a província do mapa então tudo isso você vai encontrar no briefing da missão e aí é só procurar aqui vem no mapa tático olha aqui tem até o botãozinho para apertar para mostrar o nome do lago o nome das coisas esse botão é o X no Xbox e quadrado no PS4 você pode também tirar isso daqui e assim você vai ficar sabendo onde é que é e tem também se você ligar o HUD vai estar o ponto na tela o ponto amarelo das missões principais laranja das secundárias verde das de facção e azul dos acessórios e pilhagens únicas que você vai pegar então facilita pra caramba pra você então explore o mapa vamos agora para o segundo item o segundo item é o seguinte vocês estão vendo que eu estou com uma arma aqui estou com acessório estou com equipamento já estou com as coisas aqui muita gente não se atenta para uma coisa Alex eu quero uma arma quero um projeto de arma e o projeto de arma que eu quero é ataque 50 só que aí a pessoa não não dá uma olhada nessa parte aqui de painel de objetivos que eu falei e vai no setor de armas quando você vai no setor de armas e você não tem essas armas aqui vai estar tudo azul como se fosse um projeto da arma mas você não tem ela você tem que pegar o projeto da arma para tê-la para sempre isso tanto no modo regular quanto no modo imersivo no imersivo você pegou você fica para sempre com ela no regular você pega o projeto e depois tem que comprar na Maria a arma e aí ela vai vir com levels tem vídeo no canal também explicando sobre isso aí você não tem a arma e está querendo ela como é que você faz? já expliquei várias vezes você vem até essa parte que eu estou aqui de arma no painel de objetivos clica em cima do projeto e aí quando você clicar em cima do projeto ele vai estar dizendo a localidade em que ele se encontra a província e mais algum detalhe vai ser tipo uma marcação de missão vai ficar no canto da sua tela então quando você explorou o mapa como eu falei no item anterior fica mais fácil pegar o projeto de arma ou também dos acessórios tem vídeo aqui no canal falando de que está a localização das armas e também dos acessórios então vocês podem olhar no vídeo ou podem fazer por vocês mesmos aqui quando vocês não encontrarem o vídeo ok? então fazer isso é fundamental e isso também se reflete quando você vai fazer esses colecionáveis aqui como os perfis de VIP conhecimento de mundo e estoques a exploração e a verificação desses itens aqui vão fazer que vocês cheguem em outros locais locais coletando tesouros mapas e outras coisas mais e agora vamos para o último erro que muita gente começa no Ghost Recon Breakpoint é a falta de leitura o jogo ele é complexo porque ele tem muita coisa aqui para ser lida e muita gente não se atenta o pessoal quer jogar aqui como se tivessem figuras um jornal só com figuras sem leitura se você ler o jogo você acaba aprendendo muito mais rápido então tem várias coisas aqui você pega esse cursor aqui que eu estou mexendo e coloca em cima dos itens aparece uma caixinha de diálogo que fala o que é que tem para fazer ou não por exemplo vou nesse pack o que é que é essa vantagem aqui ela está me dizendo o que é que tem ali então é só eu pegar e ler essa vantagem também está me dizendo a arma está me dizendo aqui os atributos da arma na parte aqui vamos aqui no painel de objetivos de novo se eu for até aqui nos colecionáveis como eu falei anteriormente a marcação de um objetivo e tal vai estar dizendo aqui o que é província o local para onde é que você tem que ir e tudo mais além disso tem os tutoriais que você pode estar lendo também em cada ponto aqui tem uma parte tudo está escrito aqui o que é que você tem que fazer vamos aqui na parte de classe aí você não sabe como é que faz aqui as coisas da classe aqui está dizendo aqui como é que usa a técnica da classe o que é que ela faz o que é que deixa de fazer o item da classe como é que ele é o que é que ele faz a competência da classe o que é que ela te dá o ranking o que é que ele faz uma conquista de platina também tem lá a frase o que é que tem que fazer você vai lá e faz então a leitura de todos os itens aqui é fundamental é só colocar o cursor em cima caso você tenha mais dúvida tem uma parte aí no canto inferior que diz ali exibir marcações remover marcações e também tem o botão para o lado no direcional digital que vai te dar um tutorial de cada passo que tem aqui apertei para o lado esquerdo e olha lá eu não sei o que é isso aqui eu vou cutucando e olhando e lendo também o que é que faz então cada coisinha aqui tutorial e no começo do jogo também abre esse tutorial aqui para você ler e saber o que é que tem que fazer ou deixar de fazer então tudo aqui no jogo é leitura tudo tudo passou o cursor em cima abre uma caixinha para você ler então o erro fundamental para você estar se passando aí no jogo é a falta de leitura então se você seguir esses passos que eu te dei aqui e ver o que você está errando ou o que outras pessoas estão errando vá lá e conserte sei que o vídeo ficou longo mas eu tento sempre abranger com um vídeo ou outro alguma coisa para tirar uma dúvida sua ou para melhorar a sua gameplay espero que você tenha gostado se inscreve no canal deixe seu comentário aí embaixo é lógico que tem vários outros erros aqui e que já elenquei em outros vídeos do canal então dá uma garimpada nos vídeos e nos siga nas nossas lives nos próximos vídeos e nas nossas redes sociais que estão descritas aí na descrição logo abaixo do vídeo conta com o seu like seja membro e até uma próxima ghost fui e acabo de subir e forneço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL